O veículo que aparece nessas imagens é um ciclo elétrico, uma moto elétrica com potência máxima de 4 kW e que atinge velocidade de 50 km por hora. Ele não tem placas, portanto a condutora não pode ser multada quando fura o sinal vermelho, nem essa outra por estar sem capacete. A cidade está cheia delas, mas o Detran não tem ideia de quantas são, porque esses veículos não tem registro, não tem chassi, o que dificulta a fiscalização. Só que as regras de trânsito valem para eles. Os ciclomotores não podem circular em estradas. O condutor deve ter CNH ou ACC, autorização para conduzir ciclomotores. Precisa ter mais de 16 anos e usar capacete. Deve ligar o farol à noite, não pode andar em calçadas ou na pista de fluxo rápido por causa da baixa velocidade. Se for flagrado estacionado em local proibido, o ciclo elétrico pode ser apreendido. O diretor de fiscalização de trânsito diz que em caso de acidentes, o condutor responsável é punido. E alerta que já houve até registro de morte do condutor de uma moto elétrica em Goiânia. O fato de um condutor avançar o semáforo utilizando esse veículo e ele se envolver em um sinistro de trânsito, ele responde penal e civilmente por ele conduzir um veículo em via pública causando dano à vida. Em alguns estados do Brasil, como São Paulo, esses veículos já são registrados. Os órgãos fiscalizadores em Goiás estudam uma forma de regulamentar o ciclo elétrico. O CETRAN Goiás está buscando, inclusive, regulamentar isso junto com o DETRAN para possibilitar a fiscalização e intensificar o cuidado maior do trânsito com relação a esses tipos de veículos.